Meus amigos, hoje mano é o seguinte, vou fazer um grande desafio aqui com a minha Ront, que é fazer a cachoeira mais alta da casa de Ront, mano. Tiagão ele já fez com a CBR dele, duvido mano, o Renato também já fez com a XJ6 dele, e eu falo pra você mano, a Ront, olha o que eu fiz, olha lá atrás pra você ver o que eu fiz. Não tem nada a ver, olha lá atrás, olha ali, sem placa, a aguinha vai subir, o que você tá conversando hoje, Renan? Tá frio, tá frio? Então vai pra... Segura a moto aí, Renan, por favor. Tá frio, mano. Mano, eu sei que tá... Tem que ter um servo, né, pra colocar essa moto aqui dentro. Isso, isso, eu preciso. Tem que não pago salado também, não. Esses vídeos de cachoeira, tudo bem eu que tô inventando a água. É mesmo, é melhor, Renan. É só uma só que vai. Mano, olha aqui o Tiago, ele já tá com aqui os esquemas da perninha que sobe aqui. Ô Tiago, agora vem e fala. Eu vou ter que apoiar o meu escape aqui em cima? O escape mesmo? Não vai quebrar não? Não, às vezes importa só. É, eu também acho que vai entortar. Gui, grava pra mim, por favor. Bom, que ele vai ser o seguinte, eu vou ir de ré e nem minha perna no motor. Só não seca o saco com ela. Hã? Os caras usando minha toalha ali. Hum, segue mais no reino. E vai. Bom, rapaziada. Ah, tô mal no zoo. Não tem carteira, não, é? Toma no zoo. Bom, gente, bora. Posso acelerar. Posso ir, posso ir? Posso ir não, agora você tem que descer da moto. Vou te ligar ela, vou te ligar. Ah, não quero assim. Ah, eu quero ficar em cima sem fazer nada. Ah, certeza que isso vai acontecer. Ah, que gostoso. Vai, Enan. Engarra pra ela. Vai, vou engatar. Engatado. É isso, deixa que eu controlo aqui. Vai. Vai descendo aos poucos agora a embreagem. Vai, 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 vai. Vou colocar a madeira, madeira. A madeira, madeira. Vou pegar a madeira agora. Eu perro, eu perro, eu perro, eu perro. Vou colocar a madeira. Vai escorregar a fria. Não, pode ficar de boa. Não, tem que caber a madeira ali. Vai. Pode que vai ter que... Ah, não, não vai não. É isso. Foi? Vai. Mas aí não vai ter lugar pra escurar. Misericórdia. Tá bom, tá bom. Não, tem que ir mais pra trás, porque... Mano, essa parte é a mais difícil, rapaziada. Porque tudo envolve isso aqui. Minha moto caiada na piscina. Não, a roda... A roda... A roda tá pegando a madeira, Tiago. Segura a minha moto. Soltou. Tá pegando na madeira que eu tô segurando. Não, mano, vamos lá. Ajuda, gente. Pode soltar, tira a mão dela. Tira a mão da mão. Vai cair, miado. Mano, a minha moto vai cair na piscina, miado. A moto do Tiago parece que foi mais fácil. Isso, boa. Isso, Tiago. Era isso que eu queria. Pronto. Foi? Tá certinho? Certinho, boa sorte. Meus amigos. Você ainda vai querer se molhar? Não, não quero me molhar. Eu quero ver o outro que vai. Tudo bem, mano. Tá, segura aí, segura aí. Bora, bora, bora. Tá pegando ainda na madeira, vai sair fogo. Tá pegando mesmo, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Vai. Aí. Foi. Agora ficou bom. Foi, foi. Mano, essa madeira tá pegando a madeira. Deixa eu chutar. Nossa, que madeira posicionada aí. Essa madeira, Tiago, ele não soube colocar. Vai, eu vou olhar a moto. Esse escape, o escape é muito grande. Vai, empurra, chuta ela aí. Aí, pronto. Caralho. Só que não pode mexer agora, porque o escape vai jogar. Ó, também o escape. Entendeu? Você não pode ficar mexendo muito a moto, vai. Não parece que você mexeu. Lugou de novo. É. Foi? Então faz o seguinte, é... Ó, vai ter que tirar as madeiras daqui. Vai ter que colocar a madeira aqui, ó. Isso. E aqui o escape é diagonal. Em diagonal. Só que várias pessoas fazendo força. Cadê o Jamie? Chega aí, Jamie. Eu acho que nós vamos subir a moto de novo. Engatá ela. Engatá ela, engatá ela. O que não sabe nem o que está acontecendo? Vai. Fui, fui, fui. Eu coloco agora. Isso. Eu falei para o Thiago que está colocado primeiro, mas... Vai, desce a moto. Desce a moto. Mas está embreado ou sem embreado? Embreado e vai soltando devagarzinho. Espera aí, velho. Não está embreado, meu Deus do céu. Nossa, ficou no freio. Meu Deus, eu pensei que a moto ia cair não. A cabeça do Renan. Segura ela. Estou segurando, segurando. Vai para estar embreado de novo um pouquinho. É agora, é agora, é agora. Solta, solta. Vai soltando, vai soltando. Vai soltando. Solta a desgrama. Solta a desgrama. Está soltada. Vem para trás. Oh, meu Deus. Vem, 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 vem. Aê. Agora tem que puxar ela um pouco. Puxa um pouco. Ah, vai cair. Foi? Não. Mais, mais, mais. Vai pegar no kart agora porque é top. Foi? Eu queria virar de novo. 2, 3. Vai para trás. Vai para trás. Mano, que mentira. A moto vai cair, Elias. Não, não. Vai. Bora, senão vai ver para isso. Ai, já está meio que... Mano, eu estou segurando todinha a moto. Nossa, está top. Deu certo? Rapaziada, esse é um vídeo muito perigoso. Não faça isso em casa. Qualquer momento essa moto pode cair lá para dentro da água. Eu racho. E meu pai... Mano, olha o meu não, pai, ali, olha. Só de boa. Pleno. Quase. É, eu estou segurando todinha a moto. Ele falou, solta. Eu soltei. Falei, vamos ver o que acontece. Aê, agora deu. Foi. Ai, está frio. Mano, é muito difícil. Segura, segura. Segura a moto arregada. Segura. É, segura um de lá e outro outro. Segura lá, segura lá. Você não estava segurando. Nossa, que cai a moto. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Agora imagina isso a 300 por hora. Volta a moto para cá. Isso, isso. Nossa, o Thiago chega e resolve assim tão fácil, né? Caralho. Esse cara é bom. Caralho, você é bom mesmo, mano. Tá ligado, né? Tá ligado, né, pai? Segura na mengada, segura na mengada. Acestou, né? Bora, bora, bora. Não vai pegar ali não, hein? Vou ligar, tá? Ai. Ai. Mano, vai ser a cachoeira mais alta dessa casa. Vai lá, Gabriel. Duvida? Vai, tá, hein? Engatou, engatou. Engatou, não. Tá engatando. Engatou, tá rodando. Rodando. Bora, vai agora. Calma, tranquilo. Ah. Pega. E aí, posso passar a marcha? O gato está a sexta agora. Tem bem mais alto. Vai, vai, vai. Vai mais alto? Muito bem. Vai, vai. Ó, seguinte. Não chegou nem perto do meu. Não, nem perto do meu. Não, tio, por Deus. Vamos. Mano, eu coloquei, eu acho que, quarta marcha, vamos ver. Vamos lá, só a moça que cai. Tá, peraí. Não, não. Tem que apertar no freio. Vamos lá, vamos cá. Ganhar não ganha. Ganhar não ganha. Mas tá ali. Tá ali, tá ali. Fala a verdade. Não, ei, ei. Você está aqui, se forjar. Ei, para, para. Deixa eu ver se eu estou com a foto aqui. Espera aí. Eu estou meio pressionando a atenção na foto. Boa, louco, Thiago. O bote foi muito alto. Eu só estou com a meta foto. Boa, ainda está parecendo um pintinho molhado aqui. Estou com a meta foto que me pareceu de mim. Vai, que beleza. Aparece a minha na mão. Produção. E aí, o que você achou, Thiago? Vamos ver. Vem aqui. Vamos fazer essa altura. Essa câmera valorizou, viu? Não, acho que não. Valorizou, tá com esse pouquinho. Tá 5.0, Thiago. Vamos tentar a audição também. Mas eu acho que por um golinho ainda estou ganhando. Vamos tentar de novo, então. Vamos tentar bater seu recorde. Vou acelerar até o máximo. Engata a sexta. Rapazião, agora está em sexta, Thiago. Bora, bora. Agora dominou. Não foi mais alto. Não foi mais alto? Não foi. Não foi, não. Ó, nem sou eu que estou falando. Ah, lá. O Thiago ainda não deu de perder. Não, não, rapaziada. Deixe a sua nota, mano. Quem ganhou essa disputa? A minha horte, o Thiago mentiroso, ou o Renato, que a xixotinha dele. O Renato ainda vai fazer o desafio dele com a... Com a moto motocross. Com a moto motocross. E, velho, agora vamos tirar essa moto aqui, meu amigo, porque eu estou com medo de cair. Eu acho que é a moto mais difícil de fazer isso aqui, não foi? É, foi para o escape. É, mano. Esse escape é muito... Esportivo. Esse escape é muito curto. Tipo, ele faz um angular, né? Ele faz assim, ó. É mesmo. Vou tirar essa moto aqui. Meus amigos, agora chegou a hora de desligar. É em grau da moto. Dá esse negócio aqui, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é do meu banheiro, Ski. Minha mãe lavou com o homo. Lavou com o homem? Vê isso aí, mano. É, tá. Multiação. Serta aí, mano. Você está indignado que você vai perder, é isso? Você está indignado, Thiago Reis? O louco. Que susto, Thiago. Chegou o banco que ia ser o de mim. Nossa senhora. Vocês são tudo um bando de bocossos. São bocossos. De verdade. Eu quero ver com você, com os inscritos aqui. Foi alto, mas eu acho a minha ainda foi um... Mano, foi... Se foi, foi pouca coisa. É que tem gente... A minha é uma Hornet. A minha é mil. A sua CB mil, talvez, você que chega. Eu vou fazer com a CB mil também, mano. Viado, eu dei 260 ali no painel. Hã? Deu 260. Eu dei 320. É, pô. Foi alto, não vou mentir. Mas a minha foi muito alto. Foi muito alto. É, mas ainda acho que a minha foi um golinho assim mais, mas foi. Nossa, por favor. Joga, 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 joga. Ó a câmera. Mano, vocês que estavam vendo aí, rapaziada. Você que assistiu o meu vídeo, assistiu o vídeo do Renato e o vídeo do Thiago. Mano, qual que foi mais alto? Deixem nos comentários. Mas desafio concluído. Eu fiz a cachorreira aqui, mano. Com a minha Hornet na piscina nova. Eu acho que de longe. Eu acho que foi longe também. De altura foi mais alta da casa. E aí, primo, você que viu o chafariz aí? Curtiu? Eu acho que... Curti, acho que você ganhou do Thiago. Eu tô lá. Viu? Viu? Ô, pai, você que viu o vídeo? Eu vi, eu só vi que foi alto no vídeo do Thiago. Eu só vi no selo agora. O do Thiago não ganhou. Mas você viu o meu muito mais alto do que o Thiago. É, porque você... Mesmo sem ver, você consegue perceber isso. Ó, faz isso pra mim, por isso que tá nesse jeito. Ué, o teco babão de ouro aí do meu irmão. Eu falei a verdade. Ah, não, você é um babãozão. O Vitor assistiu o meu vídeo. É, você assistiu o vídeo. O meu não ganhou? Não, o meu não ganhou, viado. Viado. Ô, meu. É, eu não vi o vídeo de ninguém, não. Eu nem tava assistindo. Viado, filho, não. Mano, o meu foi mais alto do que a altura da casa. O meu... Mano, tinha uma nuvem lá em cima. A água bateu na... Vamos prezar pelo empate? Não. 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 Então chegou lá em cima. Chegou. Mentira. Viado, não chegou, mano. Ó a foto aqui. Mano, não chegou, viado. Ô, viado. Não chegou, mano. Aqui não tem mentira. Ó, vou... Se chegou, aí o delega é o maior, viado. Tá lá... Sabe que câmera tá essa aqui? Aquela 0.5. Mano, você pode ficar aqui e colocar, ó, quantas motos não dá pra cima. É 0.5. É, faz assim, ó. Tá bom. Não, você sabe. Gente, comenta aí, ó. Mano, eu vou deixando esse vídeo aqui. Se você gostou, mano, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não pode esquecer, demorou. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.